Essa batalha provavelmente foi bem tensa, olha só, tem um espino ali caído, eu deduzo que seja a fêmea daquele espinossauro macho e tem um portassauro que eles conseguiram derrubar. Caraca, essa batalha eu queria ter visto, na moral, sinistra. E também quando eu tava chegando aqui pra tomar água, eu vi uma coisinha ali no fundo, eu acho que é um ninho, deixa eu ver se tem ainda. É, não tem, ah não tem ali ó, olha só, apareceu ali um ninho. Eita, calma, 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 relaxa, mandar avisar. Que isso? Calma. O espino eu acho que ele tá meio bolado porque a fêmea dele caiu, né, então tipo, ele tá sozinho, coitado. Eita, nossa. Nossa, eu queria chegar, eu sei que a carcaça é tua aí, fica tranquilo, só dá passagem. É preciso saber se controlar. Eu vou ir pelo outro lado aqui ó, vamos lá, ele tá olhando pra mim. Deixa eu ver se tem outro carnívoro, um herbívoro por aqui também, eu tô escutando alguns sons por aqui. Eu acho que veio de lá de cima. Tá, mas depois a gente olha isso. Ah não, tem uma avinha lá ó, escondida atrás das árvores. Bom, atrás das árvores não, né, ele tá bem a amostra ali, mas ele tá perto das árvores. Vamos dar amizade. Opa, tudo de boa aqui ó, só tô de passagem. E tem um ninho mesmo. Mas agora com a fêmea caída, provavelmente... Se bem que eu não sei se foi agora, eu cheguei e não faz nem um minuto. Pelo que parece, tem um ninho aqui ainda, deduzo que provavelmente foi há pouco tempo, né. Porque geralmente o ninho some quando a fêmea cai. Eu acho, pelo menos, não sei. Tá, vou sair aqui, vou deixar esse espino, até porque se eu chegar muito próximo ele vai querer me ameaçar, me atacar. Então vamos deixar ele de boa aí. Valeu aí, espino. Bração. Você é maluco, é? Só vou dar um rolê pra cá. Vou dar até uma corrida. Bora. Não quero incomodar esse espino, até porque ele é bem mais forte que nós. Espinossauro, cheio de vida, contra um jovem acro, que nem tá completamente adulto ainda. Precisamos evoluir ainda um pouquinho mais. Realmente. Espero conseguir encontrar alguma coisa. Aqui tem um lago? Deixa eu até utilizar o meu faro aqui, rapidão. Acho que tem sim. É, tem um lago aqui, ó. Quer dizer, não é um lago, é um rio. Eu vou atravessá-lo e tentar subir a montanha. Aí, pronto. Ver se tem alguma pegada por aqui. Não. Olha lá, ó. Tem uma coisa lá. Uma pedra aqui ou é um bicho? Acho que é uma pedra, né? É, uma pedra. Tá, vou atravessar aqui. Pronto. Beleza. Vambora. Vamos seguir o rio pra ver o que acontece. O rio ali, aquela parte. Não esse aqui. Aquele lá. Bora. Tchau, espinão. Vou dar um grito pra ele. Não, não devia ter gritado. Vou afastar um monte de bicho agora. Burro. Eu sei, eu sei. Ai, ai. Agora provavelmente eu assustei um monte de gente. Isso se não for T-Rex, né? Ele vai querer caçar a gente. Ou Giga. Ou Spinota. Chegou o Alossauro aqui, ó. E aí, Alinho? Vai me ameaçar mesmo? Ué, não se assustou com o meu grito? Vou ameaçar ele. Eu posso pegá-lo, na real. Ia ser bom. Eu tô com fome. Ele tá indo ali pra baixo. Vou fingir que eu vou tomar água aqui. Que não quero nada com nada, ó. Tomando aguinha. Ele tá dando a volta. Ih, vai querer me pegar por trás aqui? Que isso? Ah, olha só. Tô escondido atrás da pedra. Ah, mas ele já me viu. Não tem como ele não ter me visto. Ah, vai vir, então. Vem, então. Vem, então. Toma. Mordi. Já era? Acertei ele? Agora acertei. Aí, aí, aí. Ih, sai da perna. Aí, toma. Toma. Acertei duas nele. Bora. Acertei mais uma. Acertei mais uma. E já era. Caraca, ele não recuou. Então, eu achei que ele ia fugir. Nem vou dar meu grito aqui na vitória. Porque foi meio tenso aqui. Eu tô com duas gotas. Se chegar alguma coisa, não vai dar pra fugir. Mas, pelo menos, eu consegui aqui eliminá-lo facilmente. Até. Mais ou menos. Tivemos aí uma dificuldadezinha, mas... Como eu falei, né? A gente ficou com duas gotas, até. Mas, tá de boa. Estamos inteiros ainda. Algumas marquinhas bem pequenas. Só que não. Só que não. Mas, dá pra sobreviver, sim. Agora a gente vai ficar de olho aqui. Porque espero que esses gritos doalo e até o meu. Não tenho atraído nada. Tá de boa. Tá de boa. Eu vou levantar só pra comer um pouquinho. Rapidão. Só pra se alimentar aqui. Peraí. Deixa eu girar aqui. Pronto. Aí. Agora sim. Vai, come. Aí, ó. Me enchei o bucho um pouco. Legal que eu nem tô preocupado com os dois sacramentos ali, né? Sabe que isso aí ferra, mas... Tudo faz. Tamo aí. E tiraram o soro rex. Escutem pra lá. Ih, rapaz. Eu falei, galera. Eu falei. Vamos ficar deitado. Falei. Vamos recuperar logo. Espero que ele não venha. Ai, ai, ai. Ó o medo. Vai. Sai sangramento. Não camou, camou. Duas horas depois. Infelizmente a minha vida desceu aqui. Mas pelo menos eu tô com um desagramento. Não vai demorar tanto. Aqui ele tiraram o soro rex. Aparentemente foi embora. Porque eu não escutei mais ele. Então tá de boa. Tamo tranquilo por enquanto, né? Vai saber o que vai aparecer. Aqui o alossauro ele ainda tá em decomposição. Dá pra comer ele ainda bastante. Só que eu não tô com fome, né? Então eu até vou me levantar aqui. Eu sei que é perigoso. Porque eu tô com um desagramento. E também quase tela 4. Mas... Vamos lá, né? Só pra deixar 100%. Que antes que suma. Aí é. Antes que não é a carcaça. No caso, o virioso. Sei lá. Vai saber, né? Eu tô com medo agora. Tá difícil encontrar. O que a gente encontra? Ou é um espinossauro que é lutado com puerta. Ou é um carnívoro que quer nos pegar. Ou um rex gritando de fundo. Então tá meio difícil, né? A nossa vida. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é mais... Tá, beleza. Tranquilo. Ó! Aí, ó. Perfeito. Nossa, muito bom. Aê. Tudo bem que eu tô todo derrotado. Mas não tem problema. No problem. Tá, eu já comi aqui. Então eu vou tomar água. Porque nem deu pra levantar. Eu sei que eu tô... O pessoal deve estar... Ah, tá 100% já. Porque tem que tomar água. Eu só tomo água. Calma. Eu sei. Calma, galera. É que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Vai que chega dois rex e me expulsam. E aí? O que eu vou fazer? Eu falo de rex bastante. Mas é porque eu escutei o rex. Então... Pode tirar a qualquer momento. Deve estar em silêncio. Atrás da árvore. Me esperando. Doze segundos depois... Olha só o que eu tô enxergando daqui. Um tiranossauro rex. Não! Eu acho que é aquele mesmo. O tiranossauro rex. Que a gente tinha ouvido antes. Gritando, né? Que a gente tinha escutado. Olha ele vindo lá. Espero que ele não tenha enxergado a carcaça. Ou eu. Acredito que eu não. Porque eu tô atrás da pedra aqui. Eu fui tomar água e enxerguei ele. Deitei um pouco. Porque eu queria recuperar. Mas a carcaça tá bem amostra ali em cima. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Será que ele vai subir? Acho que não. Espero que ele não tenha visto. Ele deve estar tomando água ali no rio. Eu vou comer. Aqui eu falei, galera. Eu falei. A gente nunca sabe o que pode aparecer. Tudo bem que esse rex a gente já tinha escutado ele, né? Na real, acho que eu não vou comer a carcaça, não. Porque vai que ele vem atacar. É, tá ali. Olha só ele ali. Olha quem está subindo. E agora ele já me viu. Vou ameaçar. Aí. Tá ameaçadinho de leve. Ameaçou de volta. Claro, né? Por que que não? Vou ameaçar de novo. Esse cara é mais engraçado. Vem, ó. Aí, ó. Eu tô poderoso aqui, ó. Não tô nem machucado. Nem dá pra ver. Ô, 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 ô. Calma, calma. Vou ameaçar mais uma vez ele aqui. Caraca, ele vem. Não tá nem aí, cara. Olha o jeito que ele vem. Ih, pode ficar, pode ficar. Pode ficar, pode ficar. Desistir, ó. Desistir. Aí, desistir. Não, minha carcassinha. Ih, vamos sair correndo antes que a carcaça acaba. Corre, corre. Acabe. É português legal agora. Corre, corre, corre. Ih, acabou, véi. Acabou a carcaça já. Corre. Socorre, filho. Corre muito. Corre, corre. Ah, galera, galera. Tenso, né? Eu não posso... Olha ali, parece um Nemesis, véi. Resident Evil agora. Olha ele vindo atrás de mim. Tá me ameaçando. Já sei, eu vou me esconder aqui no meio da floresta. Aí, ó. Vamos fazer ele perder o rastro da pegada. Aí, boa. Deixa eu ver. Eu vou atravessar pra cá. Eu sei que eu não posso correr muito. Eu sei, galera. Eu sei. Eu sei. Pronto. Bora. Se enfiar no meio do mato. Vamos fazer ele perder a gente de vista. Bora, bora, bora. Caraca, pior que não dá nem pra lutar com ele. Porque olha como eu tô... Oh, escutei outro Hex, véi. Aqui na frente. Ah, não. Tá zoando, véi. Não é possível. Não é possível isso. É zoeira. Deixa eu atravessar aqui pro outro lado agora. Ele tá vindo? Não, não tá vindo. Acho que ele se perdeu já. Pelo menos acho que sim. Aí, ó. Beleza. Vamos ficar aqui agora. Se esconder aqui no meio do mato. Ó. Ah, três Hex? Ah, não. É zoeira, véi. Estou ficando nervoso. Três Hex? Cara, eles tão me cercando, véi. Eu vou ficar aqui no meio. Porque a gente não sabe onde é que eles vão passar, né? Pode ser que eles fiquem longe. Deixa eu deitar aqui. Vamos recuperar. Até a gente tem que recuperar a nossa... Nosso cansaço aqui. Tem que descansar um pouquinho mais. Então eu vou ficar quietinho aqui, em silêncio. Eu acho que eu escutei alguma coisa aqui. Ó. Grunido. Por aqui, ó. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu já recuperei um pouquinho. Nem demorou tanto assim, na verdade. Ó, outro grunido. Ali, ó. Olha o Hex passando ali. E é outro Hex. Porque aquele que seguiu a gente não era branco. Nossa, ele tá passando aqui, ó. Ó. Tá mandando amizade. Na verdade, ele gruniu pra alguma coisa. Então eu vou me levantar agora. Sair de fininho. Caraca, velho. Não é que tinha três Hex se encontrando mesmo? Não quero nem ver os outros dois. Só vou sair correndo aqui. Aí, bora, bora, bora. Aproveitar que eu já recuperei tudo. Que eu já tô de boa. E pronto. Consegui fugir. Aí, ó. Perfeito. Bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. É com essa fuga que eu vou me despedindo. Obrigado por terem me assistido. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais. E tchau. Valeu. Só não vou dar o grito aqui de despedida. Porque eu vou chamar a atenção dos outros sexos. Fui. Vou dar um grudinho, ó. Grudinho. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri